Bom, eu fico aqui no aguardo do seu pedido da nova coleção de vestidos ombros. Olha, como o Ipim, tá com a coleção vasta de macacão, macacão de radiosa, vários modelos e estambas, tá? Então, fica aqui no aguardo do início do seu pedido. Os nossos kits você já sabe os valores.